Ah, obrigada. Vocês não acreditam. Passei por Jairo na rua e se antes ele fingia que não me via, agora resolveu passar e fazer cara feia. Ih, se cara feia matasse, você estava morta faz tempo. Ah, estou rindo, mas eu sei o quanto isso pode se tornar sério. Esses homens consideram Jesus perigoso. Eu não quero que a nossa presença aqui traga problemas para a senhora. Não se preocupe. Isso não é problema, é solução. Eu quero distância de quem não acredita em Jesus. Por isso Jesus a curou. Precisamos de mais gente assim nesta terra. Gabriela e Oná não estão em casa? Foram vender tecidos. Trabalharam tanto, ficaram lindos. Ai, que bom, que bom. Acho que vou passar o resto do dia com os pés mergulhados aqui. E então espere que eu vou pegar umas ervas relaxantes para colocar na água. Ih, essas ervas são milagrosas. Quer dizer, não fazem milagres como Jesus, mas ai, que alívio. Obrigada, obrigada, tia amiga. Espero que gostem dos tecidos que fiz. E tem dúvidas, eles ficaram lindos. Achamei? Sim. Eu nem te agradeci pela paciência comigo, não é? Eu te amorei tanto para conseguir tecer uma só trama, enquanto você estava lá tecendo várias. Mas em compensação, sua habilidade para trançar uma rede é impressionante. Não, as redes são bem mais fáceis. Quem disse? Uma coisa difícil fazer aqueles buraquinhos ficarem todos do mesmo tamanho. A minha primeira rede, ela tinha uns buracos tão grandes que meu pai disse que não servia nem para pegar Camilo. Ele disse isso? É. Eu disse que ele tem que demonstrar amor, tendo bronca. É como a gente fala, meu pai tem a cabeça dura feito pedra, mas o coração é mole feito manteiga. Ai, eu tenho tanta saudade do meu pai, sabia? Ele era um homem calmo, mas tão forte. E ele se preocupava muito com a minha mãe por causa de Jesus. Suas mãos parecem dançar ao tecer, Iona. Obrigada, pai. Deve ser porque eu herdei a sua habilidade manual. Mas não mude de assunto. O senhor precisa se cuidar. Pode deixar. Mas, mudando de assunto, eu tenho certeza de que você encontrará um ótimo rapaz. Sim. Que a fará muito feliz. Mas algo me diz que isso pode ser dificultado. Pelo seu medo de nos deixar sozinhos, só mãe e eu. Estou certo. Mudamos de assunto novamente. A vida de Jesus será mesmo difícil como está escrito? Sim. Muito. E Maria vai precisar de todo seu apoio. Nós sabemos que ele é o Messias desde que nasceu. Mas isso não a impedirá de sofrer. Fraquejar. Mãe é mãe. Eu farei de tudo para ampará-la. E eu sei que o senhor fará o mesmo. Bom, se eu ainda estiver aqui... Não fale assim, pai. Minha amiga, o que seus pais fizeram, criaram Jesus, é extraordinário. E eu acho que ele ainda está só começando, sabia? Mas vamos, vamos que nós precisamos vender todos esses tecidos para poder ajudar em casa. Nós fizemos um bom negócio vindo até aqui. Já vendemos quase todos os tecidos. E se continuarmos assim, logo, logo, vamos conseguir ajudar com as despesas em casa. Ai, queitada. Vamos ajudar. Com licença, a senhora precisa de ajuda? Por favor. Obrigada. São muito gentis. As pessoas aqui fingem que não vêm. Ninguém para para ajudar. Mas quanta crueldade. E ela é sua filha? Sim. Qual o nome dela? Talita. Mas... Mas Talita não é um nome. Não é... Quer dizer, só significa menina. É uma forma carinhosa de chamar a minha filha. Quando ela nasceu, o pai ficou tão decepcionado que não quis dar nome a ela. Você é muito bonita, viu? Ela não fala. Não anda e não se alimenta sozinho. Mas consigo ler seus olhos. Ela gostou de vocês. Nós também gostamos dela. Me perdoe, mas a senhora não tem ninguém para ajudá-la? Uma serva. Eu fui repudiada pelo meu marido porque lhe dei uma filha doente. Ele nos envia algum recurso todo mês, mas nunca mais quis nos ver. Xalão, senhora. Que bom que chegou. Eu já estava preocupada. Tinha muita gente em Cafarnaum. Demorei para conseguir falar com seu marido. Aqui está. Tenho o suficiente para comprar algumas provisões. E para o médico? Nós também somos de Cafarnaum. Estamos andando pelas aldeias vizinhas para vender esses tecidos. Eu conheço todo mundo por lá. Quem é o seu marido? Senhores, somos herodianos. Apoiamos a dinastia de Herodes. Essa aliança política com os romanos é o que nos mantém no poder. Se algo ou alguém ameaça esse equilíbrio dessas relações, isso é muito preocupante. É o que estou dizendo, meus amigos. Este homem que anda por aí se dizendo messias, não passa de um embuste. Ele se diz filho do Altíssimo. Não afronta as leis de Moisés. E mais, promove curas em nome de Deus. O que as pessoas chamam de milagre, eu chamo de arte do demônio. Vocês acham que ele é uma ameaça antipas? Como não? E como não? Se intitula rei? Você acha mais poderoso que Herodes o Grande? Acredite, meu caro. Jesus é ainda mais perigoso que o tal Batista. Então o rei precisa ser avisado o quanto antes. Eu agradeço a preocupação, mas prefiro não dizer. Desculpe, desculpe, eu fui indiscreta. Não ouviram falar de Jesus de Nazaré? Ele tem realizado milagres, pode ajudar. Todos falam desse homem. Mas a minha serva comentou com o meu marido. E ele disse que é um impostor. Mas isso não é verdade. Não. Jesus já curou muita gente. Ele é o Messias. Pode ser, mas... Eu não quero problemas com o pai de Talita. Ele pode se recusar a enviar o pouco que nos manda todo mês. Entendo. Obrigada mais uma vez pela ajuda. E os tecidos de vocês são lindos. Pena que eu não posso pagar por um. Esse é pra sua filha. Mas... Tem certeza? É lindo. Deve ser caríssimo. É um presente. Por favor, fique com ele. Obrigada. Eu gostei muito de te conhecer, viu? E nunca se esqueça, você é muito bonita. Está bem? Não sabem o bem que me fizeram. Só por olharem pra ela como eu olho. Não perca a fé. Precisamos entrar. Shalom. Shalom. Pobre mulher. Eu não sei o que é que dói mais. Você ser repudiada por ter dado à luz essa criança ou o desprezo do marido pela filha. Jovens. Vocês queriam saber o nome do pai da menina? Sim. É Jairo. É o chefe da sinagoga? Por favor, não comentem com ninguém. Eu só estou avisando a vocês pra que tomem cuidado com ele. É um homem... lascivo e perverso. Eu só estou avisando. 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 Tchau, tchau.